...extensou origem no início do século XX, no sul dos Estados Unidos. Esse gênero, assim como o blues, surgiu a partir das canções de escravos recém-hibertos que encontraram na música uma forma de expressão. E a semelhança com o blues não acaba aí. O gênero está presente nas raízes do jazz, de quem pegou emprestada a chamada Blue Note, aquela nota semitonada que dá característica melancólica ao blues. Outro estilo que influenciou o jazz foi o reggae time, um som marcado pelo piano e com elementos de marcha e polka. Entre as características principais do jazz está um improviso e swing, um balanço, uma maneira única de tocar que dá ao gênero um traço muito dançante e ritmos não lineares. Ao longo do tempo, o jazz se dividiu em diferentes estilos. No início do século XX, Nova Orleans viu surgir o chamado Dixieland. Inspirado nas bandas marciais da cidade, tinha na formação o trompete, trombone e clarinete, acompanhados por banjo, contrabaixo, piano ou bateria. O trompetista era o solista da banda e todos tocavam o acompanhando. É nesse estilo que surge Louis Armstrong, um dos nomes mais conhecidos do jazz. Louis Armstrong também se destacou ainda em outro estilo. Na década de 30 surge o swing, com seus arranjos mais livres, permitindo maior liberdade aos músicos. A banda ficou maior, a música ficou mais dançante e o som mais comercial. É aí que se destaca a figura do solista. Era ele quem liderava a banda com bastante improviso e criatividade. Como uma reação ao popular swing, surge na década de 40, nos clubes de jazz nas cidades de Chicago e Nova York, o bebop, um jazz mais desafiador. Tocado numa velocidade maior, com harmonias mais avançadas e improvisos mais arriscados, o bebop não era um jazz para ser dançado. Era algo para ser ouvido, apreciado como uma forma de arte. No final da década de 40, a cidade de Nova York vê o surgimento de uma outra vertente, o cool jazz. Como o próprio nome sugere, esse estilo era mais suave e com linhas melódicas maiores. Um grande nome desse estilo foi Miles Davis. Essa característica mais calma fez do cool jazz uma das influências para a bossa nova. Seguindo a evolução do jazz, surge na década de 50 o hard bop. Com forte influência do hitman blues e do gospel, especialmente para o saxofone e piano. No fim da década de 50, o jazz encontra um outro caminho. Músicos começam a fazer um som mais experimental, mais livre. Surge o free jazz. Nele, tempo, batidas e simetrias desaparecem. A partir da década de 60, outros estilos musicais começam a incorporar o jazz em suas canções. Surge então o fusion jazz. Músicos como Jeff Beck e Frank Zappa são exemplos dessa fase. Essa mistura deu origem a diversos outros estilos. Ao redor do mundo, diferentes países incorporaram seus próprios instrumentos e ritmos ao jazz. A América Latina vê surgir o jazz latino, influenciado por ritmos africanos e com componentes de salsa, merengue, mambo, bolero e samba. Mesmo com todas as modificações que o jazz sofreu ao longo do tempo, o estilo consolidou na música o espaço da improvisação e uma forma muito mais livre de expressão do músico. Por esses motivos, o jazz é considerado ainda como uma importante escola para a formação e desenvolvimento musical. Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti